Fala, galera! Aqui é a Lara. Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Pará, fiz cirurgia geral na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e atualmente sou residente do quarto ano de cirurgia de cabeça e pescoço aqui da Santa Casa de Limeira, em São Paulo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre os tumores da cabeça e pescoço, que é um tema que muitas vezes a gente deixa de lado durante a graduação, até por não ter um contato durante a graduação com esse tema, mas que costuma cair bastante nas provas daqui de São Paulo. A Medway, então, é uma empresa formada por médicos formados aqui em São Paulo, nas principais instituições, que vem ajudar vocês na educação médica pra justamente a gente focar nas residências em São Paulo, das grandes instituições. Se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, vamos revisar aqui no YouTube os assuntos mais relevantes pra prova do Estado e se liga nos nossos guias estatísticos das instituições, o link aqui na descrição do vídeo. Quando a gente fala em tumor de cabeça e pescoço, a gente precisa entender que eu tô falando do SEC, que é o nosso carcinoma espinocelular ou epidermoide. Ele é o nosso carro-chefe na cabeça e pescoço. Não quer dizer que não existam outros tipos de tumores na cabeça e pescoço, mas o SEC é o nosso principal, é o que a gente precisa ir pra prova sabendo de cor. Então, quando eu falo os fatores de risco pro SEC de cabeça e pescoço, eu falo que o sexo masculino é muito mais prevalente do que o sexo feminino. Dessa forma, os homens vão ser muito mais prevalentes, vão ser a maioria dos nossos pacientes. O homem idoso, a idade avançada também entra como fator de risco. Tabagista e etilista, esse é o nosso carro-chefe da cabeça e pescoço. Tabagismo e etilismo vai estar presente em 90% dos nossos pacientes. E por isso, a gente precisa lembrar desse conceito muito importante que é a cancerização de campo, que é justamente como a gente tem esse mesmo fator de risco em todas as neoplasias, todos os SECs do trato aerodigestivo, a gente precisa, quando a gente se depara com um paciente com tumor de cabeça e pescoço, estadiar ele com oroscopia, palpação do pescoço, laringoscopia, tomo de face, pescoço e tórax e endoscopia digestiva alta. Por quê? O paciente que chega pra você com câncer de boca, com SEC de boca, você tem que ver se ele tem um tumor de laringe. Como ele é tabagista e etilista, ele tem esse fator em comum com vários outros tumores, incluindo esôfago proximal, incluindo também o tumor, o câncer de pulmão. Então, a gente tem que investigar todos esses tumores quando a gente se depara com um paciente com tumor de cabeça e pescoço. A infecção pelo HPV é um fator de risco que está muito em alta, muito atual, para o carcinoma de orofaringe, a gente precisa lembrar, vou falar melhor dele lá na frente. A exposição solar entra como fator de risco para câncer de lábio e quais são as dicas que a anamnese e o exame físico vão trazer para você na questão ou na vida real? O paciente vai ser, como eu falei, um idosinho, tabagista e etilista, bem importante, vai vir com uma queixa de uma lesão cerada, dolorosa, vegetante, seja na cavidade oral, seja vista na laringoscopia, lesões que vão vir com uma história de mais de duas semanas de evolução, a infecção pelo HPV, às vezes a questão bota para você que já tem esse risco de infecção pelo HPV, uma prótese dentária mal ajustada, às vezes a questão também bota para você lembrar que essa prótese dentária mal ajustada vai estar fazendo trauma crônico ali na cavidade oral, isso é um fator de risco para câncer de cavidade oral, tá? Qual o diagnóstico dos tumores de cabeça e pescoço? A gente vai ter a biópsia, é a primeira coisa que a gente vai fazer, Lara, eu vi um tumorzinho, um tumorzinho ali na cavidade oral, um tumorzinho de laringe, eu preciso ir lá, tirar um pedacinho e mandar para o anátomo patológico, esse é o nosso principal diagnóstico, principal passo passo para o diagnóstico. Em alguns casos, se eu suspeito da minha infecção por HPV lá na orofaringe, eu posso mandar esse material para a imunohistoquímica, pesquisar o P16, que é o nosso gene relacionado à infecção pelo HPV e se por um acaso eu não encontrar o meu tumor, eu só tenho uma massa cervical, um linfonodo cervical que provavelmente é metastático de algum tumor que eu não estou encontrando, eu vou fazer a nossa PAF, punção aspirativa por agulha fina. Tá? Vou falar melhor disso lá na frente. O tratamento dos tumores de cabeça e pescoço vão seguir a cirurgia oncológica, os princípios de cirurgia oncológica como um todo, vamos fazer uma ressecção cirúrgica com margens livres, podemos fazer a linfadenectomia cervical, que é o nosso famoso esvaziamento cervical, de acordo com os níveis cervicais, de acordo com o tumor que a gente tem, a gente vai para uma certa cadeia ou outra, que pode ser eletivo ou terapêutico. O esvaziamento eletivo é aquele que no meu exame físico, no meu estadiamento com tomografia, eu não encontrei linfonodos suspeitos para metástase, mas mesmo assim, esse tumor tem uma grande chance de ter metástase não detectada. Então, eu vou ressecar o tumor e eu já vou fazer esse esvaziamento no mesmo tempo cirúrgico. E o terapêutico é quando já tinha metástase, a gente já tinha detectado essas metástases, a gente tem a obrigação de tirá-las durante a nossa cirurgia. A radioterapia surge como uma opção, seja como tratamento principal nos tumores iniciais, seja como tratamento adjuvante, e a quimioterapia também surge casada com a radioterapia, em alguns casos como adjuvância, tá? Não existe neoadjuvância no seque de cabeça e pescoço. Essa informação é muito importante, porque se uma questão trouxer para você qual é o nosso principal tratamento nesse tumor e ela falar de quimio, rádio, seguida de cirurgia, tá errado. Não existe neoadjuvância na cabeça e pescoço, tá? Diferente dos tratos gastrointestinais que vocês estudaram lá atrás, que a gente tem essa opção de fazer adjuvância seguido por cirurgia e talvez adjuvância depois, aqui na cabeça e pescoço não existe isso. Então, a gente tem vários sítios de tumores da cabeça e pescoço, a nasofaringe, a orofaringe, a hipofaringe, cavidade oral, lábio, laringe e o primário oculto. Então, falando sobre nasofaringe, são tumores extremamente raros na vida real e também nas provas. Eu, particularmente, nunca vi cair em prova tumor de nasofaringe. E o que a gente precisa lembrar, que é importante, é que existe, assim como o HPV está para a orofaringe, o Epstein-Barr vírus, o EBV, também está para nasofaringe, mas enquanto lá na orofaringe o HPV vai estar relacionado ao melhor prognóstico, aqui na naso o EBV vai estar relacionado a uma maior agressividade desses tumores. aqui também um fato importante é que o SEC não é o mais comum, aqui é uma exceção, aqui o linfepitelioma é o nosso tumor mais comum. Quando a gente fala de orofaringe, já falei algumas vezes durante a aula, mas a gente precisa lembrar do P16, que é a nossa relação com o HPV positivo, tá? A gente encontrar o P16, aí ele é tão importante que quando a gente encontra o P16, quando ele é relacionado ao HPV, a gente tem dois caminhos a seguir, tá? O estadiamento, ele pode ser P16 positivo e P16 negativo, de tão diferente que esses tumores são. Então a gente tem o novo estadiamento TNM, ele já tem o TNM para o HPV relacionado e para o HPV negativo. Quando a gente fala de HPV positivo, P16 positivo, a gente precisa lembrar daquele paciente jovem, que nunca fumou e tem o melhor prognóstico. Quando a gente fala do HPV positivo, a gente precisa lembrar dos mesmos HPV e subtipos de HPV que a gente viu lá na GO, que é o 16 e o 18, é exatamente o mesmo, tá? Relacionado com a câncer de colo uterino, relacionado com o câncer de orofaringe. Quando a gente tem o HPV negativo, P16 negativo, a gente precisa lembrar do clássico da cabeça e pescoço, que é o paciente idosinho tabagista de longa data. Hipofaringe também é um tumor que não costuma aparecer muito em prova, mas ele é clinicamente mais agressivo, geralmente você vai encontrar uma metástase cervical já, uma massa cervical e aí quando você vai investigar, você encontra o tumor de hipofaringe, mas ele não é muito comum de se aparecer. Cavidade oral, quando a gente fala de cavidade oral, precisa lembrar do tabagismo e precisa lembrar do trauma crônico, as próteses mal ajustadas. O clássico, aquele paciente que chega pra você falando que tem uma afta que não cicatriza há mais de duas semanas, você tem obrigação de biopsiar essa lesão, tá? Ele é tratado preferencialmente por ressecção cirúrgica, tá? Não é muito indicado mandar pra quimio e rádio de cara, a gente vai tentar operar esse paciente. Quando a gente fala em lábio, é importante lembrar da diferença da exposição solar, o nosso lábio é a nossa porção da cabeça e pescoço que tá exposta ao sol, então é um fator de risco. E quando a gente fala de lábio superior, o CBC é o principal, não o SEC. Laringe, a gente precisa lembrar do nosso DDD, os três D's do câncer de laringe. Quando eu falo de supraglote, o primeiro sintoma que ele vai vir falando pra gente, o principal sintoma, é a disfagia. Quando eu falo de glote, a gente precisa lembrar da disfonia, o paciente chega roco, chega falando uma alteração da voz e a glote é o mais comum, é o sítio mais comum de tumor de laringe. E a subglote, a dispineia, tá bom? Que ele já vai tá descendo lá pra traqueia, então o paciente vai referir uma dispineia por compressão da via aérea. E agora o nosso primário oculto. O que que seria esse tumor primário oculto? É aquele tumor de cabeça e pescoço que o paciente chega com uma massa cervical que você sabe que provavelmente é uma metástase de algum câncer, mas você não encontra o primário dele. Você não sabe da onde tá vindo essa metástase. Você faz uma horoscopia, você faz uma laringoscopia, uma endoscopia, tomografia e não encontra nada. Daí você tem o nosso sec de cabeça e pescoço primário oculto. Muito importante essa informação, tá gente? Geralmente é isso que cai em prova. A investigação inicial do nosso linfonodo cervical suspeito é a PAF, é a punção aspirativa por agulha fina. Tá? Encontrei aquele paciente com tumorzão no pescoço, não encontrei nenhum tumor que eu consiga tirar um pedacinho e mandar pro anatomo patológico na boca, na laringe, onde for, você vai puncionar esse linfonodo. Você não vai cortar e mandar fazer uma biópsia a céu aberto pra esse linfonodo. Você vai fazer uma punção porque se você fizer uma biópsia a céu aberto, você estraga todo o estadiamento desse paciente e às vezes essas células tumorais se implantam inclusive na incisão que você fez. Tá? Então uma questãozinha só pra mostrar pra vocês. Provinha da R3 de cabeça e pescoço da USP de 2020, pra mostrar pra vocês como cai. Vem um homem de 57 anos de idade, tabagista por 30 anos de 1 maço dia, então uma carga tabágica de 30 maços ano, e atilista de 100 ml de destilados diariamente por 15 anos. Apresenta odinofagia, voz de batata quente, com evolução de 30 dias. Essa voz de batata quente é importante a gente lembrar dos cânceres de faringe, com aquela voz meio estranha, esquisita, parece ter uma batata quente na boca. Ao exame físico, nota-se linfonodo megalia de até 3,5 cm em nível 2 bilateralmente. E na horoscopia, não achamos nenhuma lesão mucosa. Qual a melhor conduta pro diagnóstico? Ele fala em PET-CT pra avaliação, pra tentar encontrar da onde está vindo essa massa cervical. Não é a nossa conduta inicial, PET-CT é um exame extremamente específico e caro. Punção biópsia aspirativa por agulha fina do linfonodo, boa, foi o que eu falei. Biópsia incisional, biópsia incisional do linfonodo, não é, tá? Acabei de falar que se você fizer isso, você estraga o nosso estadiamento. Letra B é a correta, punção aspirativa por agulha fina, nossa PAF. Lara, mas é uma prova que caiu no R3 pra cabeça e pescoço, é muito específico. Então tá aqui uma questão pra R1 do acesso direto do mesmo ano, 2020 da USP. Vem um homem de 50 anos de idade, fumante e etilista, apresenta um nódulo de 3 cm, cervical baixo à esquerda, nível 4, que percebeu há um mês. Sem outras queixas, o nódulo é móvel e único, a cavidade oral e a orofaringe são normais. Quando ele fala que tá normal é porque ele não encontrou, é um primário oculto. Qual é a melhor conduta? Ele fala em biópsia incisional do nódulo com exame de congelação, não é, vocês já viram que não é. Biópsia por agulha grossa do nódulo guiado por ultrassom e exame de congelação. Agulha grossa a gente não usa na cabeça e pescoço, tá? Existem alguns estudos, mas por enquanto é a PAF, agulha fina, tá? Biópsia incisional do nódulo com exame anatomopatológico, incisional também não vamos fazer. Pulsão aspirativa do nódulo com agulha fina e análise de citologia oncótica é a nossa resposta correta. PAF de linfonodo, investigação inicial de linfonodo, se você não encontrou o primário, vai ser uma PAF, tá bom? Levem isso pra prova que vai ser só sucesso. Então, preste atenção aqui com a gente, a gente tem 40 aulas pra cada uma das principais instituições de São Paulo, simulados inéditos pra cada instituição, além disso a gente tem um curso diferencial de cirurgia voltado pra você que vai fazer prova aqui em São Paulo com curso de imagens radiológicas e o nosso intensivo tá com as vagas abertas. Se inscreva e vem com a gente pro único lugar possível, pra cima. Tchau. 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 Tchau.